O projeto é mais uma contribuição do município em cooperação com a Embaixada da França. E esta casa é do município, está a ser reabilitada com esses fundos da cooperação francesa e o nosso objetivo é depois entregarmos a gestão desta casa a uma ONG local, no sentido de providenciar apoio jurídico às pessoas, aos munícipes. Portanto, os munícipes que acham que têm problemas, que precisam de apoio, assessoria jurídica, poderão vir para esta casa que vai se chamar de Casa dos Direitos, em que aqueles munícipes cujos direitos forem ou tiverem sido violados ou violentados poderão recorrer a esta casa para que de facto possam ser aconselhados sobre os passos que devem dar para que esses direitos violados possam ser ressarcidos. Sejam eles direitos violados por entidades municipais ou por funcionários do Conselho Municipal ou seja por outra entidade. Portanto, este é o princípio do funcionamento da Casa dos Direitos. Vem fortalecer a cidadania? Exatamente. Vem fortalecer a cidadania, vem fortalecer o respeito dos direitos humanos, a questão da participação e aquilo pelo qual sempre lutamos. Fazer com que os munícipes se sintam em casa, se sintam com os seus direitos fundamentais protegidos e, em caso de violação, que esses direitos possam ser ressarcidos. Vai ser inaugurada no dia 15 ou 16 de março e irá contar com a presença de sua excelência o embaixador da França, porque a cidade de Climane vai ter o privilégio de ser o local do lançamento da Semana da Francofonia. Portanto, uma cerimônia que irá contar com uma alta individualidade do governo moçambicano, bem como com a presença de sua excelência o embaixador da França.